Conversa com o meu povo Assim na terra como no céu Há expressões usadas em nossa linguagem cotidiana que revelam a mentalidade cultivada no trato com os outros Não é difícil encontrar quem diga diante dos eventuais conflitos a serem enfrentados E eu confico nessa história E podemos chegar ao extremo de dizer Eu sou eu e o resto é resto Com honestidade Devemos dizer que no princípio quando Deus criou todas as coisas não foi assim A proposta do que costumamos chamar paraíso terrestre É a da comunhão Quando Deus é reconhecido como Pai E nós somos seus filhos As outras pessoas são irmãos e irmãs A natureza é dada para ser cultivada para o bem de todos E não para um desfrutamento individualista E sabemos que o pecado quando surge estraga tudo É que as pessoas quiseram se sobrepor ao Criador Pretendendo ser o próprio critério do bem e do mal E vieram as consequências Quando o irmão mata o outro Ou se instala a competição entre o plano de Deus E as estradas humanas Vejam o exemplo da torre de Babel De fato Quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Não se deve pensar apenas na inteligência e na liberdade Dons importantíssimos Mas na proposta de comunhão e relacionamento fraterno A vida humana Sabemos que será sempre uma batalha para superar o egoísmo E superar o desejo de destruir o outro Será uma aventura da busca da comunhão com Deus E com o próximo Deixada ao vitre de seus instintos A humanidade já experimentou e experimenta os resultados desastrados Provados na história de pessoas e povos Tocamos com nossas mãos a incapacidade de sozinhos Darmos conta dos caminhos da humanidade Faz-se necessário olhar para o alto A fim de descobrir os caminhos novos Que só podem ser abertos pela graça de Deus Nosso Deus na sua sabedoria Constituiu um povo Justamente chamado povo de Deus Tantas vezes corrigido por causa de sua cabeça dura E sempre amado e reconduzido a amizade com aquele que o conduz Apenas um trecho do profeta Isaías Que mostra esse carinho de Deus Que mostra esse carinho de Deus Eu o Senhor o teu Deus Te pego pela mão e digo Não temas que eu te ajudarei Não tenhas medo vermezinho Jacó Não te assustes Israel Mísero inseto Eu te ajudarei Oráculo do Senhor Que é o teu libertador O Santo de Israel As vicissitudes da história humana Não afastaram o amor de Deus por seu povo Sempre reconduzido às veredas da justiça Esse povo ao qual foi prometida uma nova aliança Os planos de Deus se realizaram plenamente no envio ao mundo do seu Filho amado Que por amor assumiu a carne da humanidade Tornando-se igual a nós em tudo exceto no pecado E Jesus Cristo, Filho único de Deus Primogênito de uma nova humanidade Tornou-se pequeno, pobre, servo Obediente até a morte e morte de cruz Apenas e tão somente por amor Percorrendo nossas estradas Penetrando nos corações humanos Ele não só anuncia Mas Ele é o próprio amor de Deus encarnado E a novidade se mostra Quando Deus vem a ser reconhecido como família Não isolamento Ele chama Deus de Pai O que escandaliza tantas pessoas Ele mostra que veio do Pai E ao Pai retorna Tudo nele se refere ao Pai E Ele anuncia o reino de Deus Que irrompe no meio da humanidade Exatamente em sua pessoa E mostra mais ainda a família que Deus é Prometendo o dom do Espírito Santo Espírito do Pai e do Filho Amor do Pai e do Filho Esta verdadeira voragem de amor É anunciada e aberta a participação De toda a humanidade A sua luz É possível ler e entender Tantas passagens do Antigo Testamento Começando por aquela expressão Da criação do mundo A nossa imagem e nossa semelhança Imagem e semelhança De Deus que é amor Vale a pena abrir o Evangelho de São João No princípio era a palavra E a palavra estava junto de Deus E a palavra era Deus Ela existia no princípio junto de Deus Tudo foi feito por meio dela E sem ela nada foi feito de tudo que existe Nela estava a vida E a vida era a luz dos homens Ela estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não a reconheceu Ela veio para o que era seu Mas os seus não a acolheram A quantos porém a acolheram Deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus São os que creem no seu nome E a palavra se fez carne E veio morar entre nós Nós vimos a sua glória Glória que recebe do seu Pai Como filho único Cheio de graça e de verdade E de sua plenitude Todos nós recebemos Graça sobre graça A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém viu a Deus O filho único que é Deus E está na intimidade do Pai Foi quem o deu a conhecer Até aos discípulos de ontem E de hoje E toda a humanidade Jesus trouxe o jeito de viver do céu Motivo pelo qual Desejamos e pedimos em oração Que se faça a vontade do Pai Assim na terra Aqui na terra Como no céu Tenhamos irmão e irmã A ousadia De afirmar Que o modelo para o relacionamento social Se encontra no alto Na família do Pai Do Filho e do Espírito Santo A Santíssima Trindade A melhor comunidade Estamos rastejando Ao nível do rodapé da existência Quando procuramos soluções Baseadas apenas Na afirmação de cada um Quando a felicidade Vem das pessoas se abrirem Umas às outras Quando dão o primeiro passo Para amar e perdoar Quando estabelecem livremente Os caminhos para o diálogo Com os outros Quando são as primeiras a amar Uma verdadeira competição positiva De saída de si Para construir O bem do outro Olhando para o céu Será possível Traçar sobre nós O sinal da cruz Que resume a fé No mistério do Cristo Morto e ressuscitado E põe em nossa boca O compromisso diário De viver em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Fazer esse gesto E pronunciar as palavras Que eu acompanho Exigem disposição Para viver realmente Com os critérios Vindos do alto Sabendo que são a melhor E a melhor e única estrada Para a realização humana Depois A cada pessoa Caberá o esforço criativo Afim de tornar prático O céu aqui na terra Na descoberta de novos caminhos Para que o nosso mundo Seja restaurado Nossa humanidade Então dará glória a Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo O céu e a terra Se encontrarão Se encontrarão Caríssimo irmão Caríssimo irmão Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão É tão bom Quando nós chegamos Ao final de semana E somos todos Convidados a buscar As nossas paróquias Para participarmos Da Santa Missa Para nos encontrarmos Com os irmãos A escuta do Evangelho O alimento Que é Jesus Eucaristia Que festa Pode ser o nosso Final de semana Quando participamos Da vida da igreja No dia de hoje Eu agradeço a Deus Pelo dom da vida Também o padre João Paulo Mendonça Faz aniversário Natalício hoje Eu tenho a alegria De celebrar a Santa Missa Na Basílica de Nazaré As 17 horas Nesta Santa Missa Nós estaremos vivendo Já o dia de domingo A festa da Santíssima Trindade E ao final da Santa Missa Haverá A descida da imagem Original de Plácido Que desce do Glória Para estar de hoje Até o dia 30 Mais perto de nós E depois nós faremos A apresentação Do cartaz Do Sírio de Nazaré Deste ano Deste ano de 2018 O tempo passa Agora já se aproxima o Sírio O cartaz Já vai ser distribuído As pessoas que forem participar Dessa Santa Missa E depois a apresentação Do cartaz Então Todas as pessoas Que lá se encontrarem Receberão Um cartaz E a primeira edição Do cartaz É de Em torno de 800 mil exemplares É impressionante Como se espalha logo Pela nossa cidade Pelo nosso estado Aquela Aquela figura visual Que aparece Para o ano E o tema Do Sírio Deste ano Uma jovem Chamada Maria Com este Sírio E este tema Nós queremos Ficar muito unidos Ao Papa E aos Bispos Que Participarão Do sínodo A respeito Da juventude E da vocação É com alegria Que nós queremos viver Essas experiências Muito bonitas Domingo Eu celebro De manhãzinha Sete horas Na catedral Sempre que possível Tenho celebrado A missa das sete Da manhã Na catedral Depois celebrarei Na paróquia Do Cristo Redentor Com muita alegria É a renovação Dos votos Das irmãs missionárias Da Santíssima Trindade E à noite Às 18 horas A missa De encerramento Da festa Da festividade Da paróquia Da Trindade No final de semana Alegre Vivo Muito feliz Com o povo de Deus Nessas diversas paróquias E comunidades Que tenho alegria De visitar O que acontece Também com os outros Dois Bispos Porque Nós estamos presentes Em vários locais Durante Estes dias E agora Vamos às perguntas Que as pessoas Nos enviaram E nós buscamos Juntos As respostas Primeira pergunta É de Majoana Da paróquia De São José É Dom Alberto Quem já está No segundo matrimônio Pode ser Diácono Veja só É bom nós Temos uma reflexão Que é muito importante Uma pessoa Para receber A ordem No grau Do diaconato É claro Que tem que estar Casada Adequadamente Na igreja Né O que significa Segundo matrimônio Uma pessoa Que está Numa segunda união É claro Ela não pode Receber o sacramento Do matrimônio Então Essa pessoa Não pode Se preparar Para o diaconato Vamos imaginar Que houvesse um caso E pode acontecer Que um homem Ele tenha Tido Uma Uma união Depois o tribunal Comprovou Que não houve Sacramento Válido E depois a pessoa Veio a se casar Então Válidamente Primeiro matrimônio É aquele ali Primeiro matrimônio Sacramento É aquele Então aí Seria diferente Mas uma pessoa De segunda união É claro Não poderia Receber o sacramento Do matrimônio Que é Condição Para que Essa pessoa Venha A se habilitar Ou se preparar Para a ordem Do diaconato Segunda Pergunta É de Bernadette Noronha O meu trabalho Com morador de rua Eu gostaria De ter Contato Com um grupo De caritas Para a gente Fazer um trabalho Mais completo Mais coeso Como é que a gente Pode chegar Se a gente tem que levar O projeto Para lá Para a gente se juntar Com o grupo de caritas É interessante que As perguntas Que estão aqui hoje Foram gravadas No cantinho da misericórdia Um grande abraço Angela e toda A coordenação Aí Do cantinho da misericórdia Que aliás Faz um trabalho Muito bonito Como outros grupos Na nossa cidade Mas estão de parabéns Esses Que participam No cantinho Da misericórdia Veja só A senhora fez Uma pergunta Então eu peço Que quem está Interessado No relacionamento Com a caritas E justamente Esse reforço Dos vários trabalhos Que a caritas Tem a responsabilidade De organizar A caridade Em nossa arquidiocese Então As pessoas Podem entrar em contato Com o escritório Da caritas Que funciona Na cúria Metropolitana De Belém Na arquidiocese Na avenida Governador José Malcher Número 915 Então Podem entrar em contato Com a caritas E aí começam A ter As conversas Para verificar Que tipo De envolvimento De participação Pode haver Dos vários núcleos Da caritas De nossa arquidiocese Com os trabalhos Que se realizam Portanto É entrar em contato Com o escritório Da caritas Na nossa arquidiocese Próxima pergunta É de Maria Estela Que também Está ligada Ao cantinho Da misericórdia Dom Alberto Primeiramente A sua bênção E nós estamos Aqui no cantinho Da misericórdia Então Me veio A pergunta Sobre O pecado A misericórdia Misericórdia De Deus Nós sabemos Que é infinita E nós Infinitamente Também pecadores Temos a miséria Dentro de nós O que faz Um ato Nosso Ser pecado Veja só Maria Estela Muito obrigado Pela sua pergunta Parabéns As pessoas Que estão aí No cantinho Da misericórdia Vocês fazem Um trabalho Muito bonito E ajudam As pessoas A crescerem Na devoção A divina misericórdia Na piedade E também Na prática Da misericórdia Vocês estão De parabéns Eu fico muito Contente Com o trabalho Que se realiza Aí No cantinho De misericórdia Ao lado De outras obras Ligadas A espiritualidade Da misericórdia Mas vocês Realmente Dão um exemplo Muito bonito De fidelidade Amor à igreja E isto Nos edifica Muito Pense na criação Do mundo Agora mesmo Na primeira parte Do programa Nós refletimos Como Deus fez O mundo Diante de Deus Nós somos filhos E Deus é pai Em relação Aos outros Nós somos irmãos Em relação A natureza Temos que Tomar conta Da natureza Que Deus Nos deu De presente Se eu quero Deixar De reconhecer A Deus Como pai Então estou Fora do plano Dele Aí está o pecado Se eu não vivo Como filho de Deus Sem a Com a Falta de atenção A palavra dele A vontade dele Então Está quebrada Essa ordem Pensada por Deus Se eu odeio Ou oprimo Ou divido Ou faço mal O meu irmão Eu não estou sendo fiel Ao plano Originário de Deus Para a criação Do mundo Então existe o pecado Está vendo Que o pecado Ele está ligado Pensem no plano De Deus Tem outras formas De explicar Mas a partir Do que nós dissemos Na primeira parte Do programa Eu escolhi Responder a sua Pergunta Dessa forma As coisas Esta mesa A casa O dinheiro As propriedades Todas Tudo isso É para o bem Das pessoas Para glorificar Deus E para o bem Das pessoas É óbvio Se eu Começar a achar Que essa Essa mesa É a maior riqueza Da minha vida Eu estou Idolatrando Se alguém Põe o dinheiro Na frente De Deus Ou na frente Do amor Ao próximo Aí dá para a gente Entender que existe O pecado O pecado É quando você Não se abre Para o plano De Deus E quer inventar As coisas Com sua própria Conta Aí a gente Estraga A vida Nossa Das pessoas E o nosso Relacionamento Com Deus Próxima pergunta É de Paulo Araújo Dão Alberto Primeiro Muito obrigado Por todo o apoio Por toda a luz Que o senhor dá Para o seu povo O povo de Deus Nós Aprendemos muito Com o senhor E queria que ficasse Bem claro Porque eu sinto falta Em algumas comunidades Algumas paróquias A presença da missa Com crianças E eu queria que o senhor Infantizasse Para a gente Abrisse O entendimento Da importância Da missa Com criança Para o trabalho Nas comunidades Para esse trabalho De evangelização Queria que o senhor Desse essa Essa luz Porque eu já trabalho Faço trabalho Já com as crianças Com as gotinhas Da misericórdia Aqui no cantinho Junto com a Ângela E minha esposa Mas eu sinto essa falta Eu gostaria de saber Como nós poderemos Incentivar as crianças Junto ao padre Junto Aqueles que são responsáveis De termos Mais digamos Mais alavancado Esse trabalho Com as crianças Nas comunidades Nas paróquias Paulo Primeiro eu quero Agradecer Todo o trabalho Realizado Pelas nossas Equipes De catequese Por essa Arquidiocese Toda E dizer-lhe Uma coisa Que eu tenho Encontrado Uma boa Parte das paróquias A experiência Da missa Com as crianças As vezes No sábado À tarde Outras vezes No domingo Pela manhã Mas temos Muitas experiências De missa Com as crianças Há pouco tempo Eu respondi Aqui uma pergunta Que uma senhora Disse assim Ah Eu levo minha filha Meu filho Para a missa Com as crianças Será que eu estou errado Estar naquela missa Porque ali tem Uma leitura só Aliás Porque existe um diretório Para a missa Com as crianças E quando se faz Uma leitura Só Na missa Das crianças Primeira leitura Ou a segunda E depois Do evangelho Está plenamente De acordo Com esse diretório Com as orientações Justamente Para ajudar As crianças A absorverem Mais a força Da palavra De Deus Quem sabe Concentrada Em aquelas Duas leituras Amenas Ao menos Então A pessoa perguntou Será que é ruim Eu disse Não Se você vai A missa Onde é a missa No estilo Da missa Das crianças O jeito De fazer A pregação Os cantos E tudo isso É elogiável Então Paulo Eu aproveito Para dizer O quanto é bom Que todas as paróquias Pudessem caminhar Para ter essa missa Com a participação Especial Das crianças Eu estimulo Essa prática Essa prática E reconheço Que ela tem Um grande significado Uma grande importância Para toda A nossa Arquidiocese E tenho a certeza De que Não são poucas As paróquias Que estão fazendo Essa experiência Da missa Com a participação Com a participação Das crianças Irmãos e irmãs Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém